Abusadão, medos aversa Te vi que tá no pulso, pode avaliar meu traje Brilho gordão, enquanto esquilate Água de bandido, pra deixar as pátia à vontade Quer se envolver então, vem pro nosso muro Meu vulgo é da cor, o mar pode chamar de puto Eles não entendem não, e se perguntam muito Como que nós tem com essa cara de vagabundo? Senta, pus cria, esquece que existe amanhã Senta forte, balonzada e lançada maçã No meu porte, sonho das partida Barra do Jaquel corte Iê, 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 eu vim do morro e conquistei poder Iê, 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 atura ou surta porque nóis tá Iê, 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 fazendo esses fanfarrão se morder Iê, 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 gira o dinheiro, esse é o nosso lazer Giro essa grana, movimentando minha droga igual papo É o preço que para tudo no mercado Talvez esse seja o maior pecado Queima essa grama, logo te assono e forma o quadrado Duas na cama e duas no carro O que elas amam tá explicado Abusadão, medusa versátil Quem que tá no pulso pode avaliar meu traje Brilho bordão, enquanto os que lativam Água de bandido pra deixar as partes à vontade Senta, ah, os cria Esquece que existe amanhã Senta forte, balonzada e lançada maçã No meu porte, sonho das partida Barra do Jaquel corte Vendo escutu Aperto na seda, jogo no balão Pego essa gloca e jogo o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Sei que eu sou um menor muito exibido Mas não sei porque eles se preocupam comigo Eu não sou famoso, mas olha como eu me visto Cabelo roxo eu gosto, mano, porque eu tenho estilo Tudo dois de night, comprei a vista Você sabe, você sabe, nunca usamos aquela que é lista Tem a foto que tá com pente de 30 Ela nota o volume na minha camisa Você gosta dos amigos que é da firma No plantão menina eu tô todo dia Mas a música me tira disso ainda Juro eu só tô tentando mudar de vida Dá um pouco de orgulho pra minha família Não esqueça, meu mano, o mundo gira Pergunta se as armas que eu porto é de verdade Você tá pensando que eu sou da recaide? Aperto nas cedas, jogo no balão Pego essa glóca e jogo o pentão Mano, mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de grife Todos os meus manos vieram da rua Mano, é sério, eu só quero o meu espaço Foda-se o jeito é criticando o que eu faço Foda-se seu preconceito, seu sofá velado E daí se eu tô nesse clipe armado? Quando eu faço isso é apologia, é feio Mas os playboy faz, em geral acha maneiro Isso é trap aqui do Rio de Janeiro Na Santa Rosa é só mulher que tiroteiro Que não gosta de ADA e de terceiro Eu não sou da gangue, bro demais, o comando é vermelho E olha só, eu cheguei no baile aê As patricinha me ama, eu me sinto uma tuê Não, mas calma aí, calma aí bebê Nino eu sou o menor, tô de ultra pistado, cê vê Não tô famoso nem rico, mas tu sabe que eu vou ser É só tu olhar pra mim amor que tu vai entender Aperto nas cedas, jogo no balão Pego essa gloca e jogo o pentão Mano mais tarde eu vou brotar no bailão Falta 20 minutinhos pra eu descer do plantão Olha o que eu carrego na minha cintura Uma coisa que machuca a viatura Todos os meus manos de roupa de clipe Todos os meus manos vieram na rua Vem dois copiô, meu notê Nós vem da favela, faz dinheiro e tem carro de luz Elenco em campo, fechadão lá com a tropa do bruxo Espirrando o lance, faixa rosa quer puxar minha blusa Noite é uma criança, no final nossos caminhos se cruzam Boto pra subir balão, se tu quer fuder na onda Faço te ter na minha mão, porque nós que sabe jogar O manto da seleção, da cor o camisa 10 tá lá Nosso bilho faz joia ofuscar, vi mandado minha nova está lá Trajadão com os cria, calma e sem estresse Se mandar subir tu sobe, se mandar descer tu desce Química bandida, só o que elas merecem Essa é a tropa do bruxo e agora a mágica acontece Olha só eu chegando no baile agora Glock na cintura com pente pra cola Traficando mano, eu tô na Santa Rosa, yeah Nós vendemos drogas, yeah, andamos na moda Joguei ele no meu refrigerante Trap está seguindo e fica traficante Traficante, ela gosta da minha cintura ignorante Vê a Glock e ela chora, eu não disse por onde Uou, é o menor T Pega a barca e o logo e bota pra descer Mano aqui na Mascô faz vila pra vender Mano na vida bandida, eu boto pra fuder E eu mantenho essas armas carregadas, meu amor Me exibulco ela no baile, mas tô pronto pro caô Esse caro é famoso, mas ele é um impostor Que seguisse a trapista, mas ele nunca traficou Olha só eu chegando no baile agora Glock na cintura com pente pra cola Traficando mano, eu tô na Santa Rosa, yeah Nós vendemos drogas, yeah, andamos na moda Joguei ele no meu refrigerante Trap está seguindo e fica traficante Ela gosta da minha cintura ignorante Vê a Glock e ela chora, eu não disse por onde Uou, com uma menor T Sua hora vai chegar, você vai ver Vários sabem do talento, fingirão não ver É que quando tu tá embaixo, esquecem de você Mas eu juro que eu não ligo, eu não ligo, tranquilo É que eu tenho muita gente pra surpreender, amor Foram vários livramentos, agradeço ao Senhor Que não deixou de olhar pra um favelado sonhador E aí Tchau 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 Mas, riqueza é o que as notas não compra Entendeu, nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança Eu só acredito no sorriso das crianças Só quem já viveu entende Rio de mim, mas hoje rende Seguindo a risca de sempre, mas Nosso lema não é o primeiro ninguém nego Grif combinando com a minha cu Conquistando o que tem valor Não passa batida, eu vi Nem despercebido aqui Agora pode aplaudir meu desempenho Menor né tudo que eu tenho Mas não é pra isso que eu venho Porque revida pra nós não é prêmio Leitura de olhar eu aprendi pro tempo Amor é só de mãe, eu aprendi com o tempo Nada mudou desde então procedimento Cavou, 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 cavou sem falhar meu fundamento Invicto até o momento Nóis leva a vida no talento Pra alcançar a tropa vai levar um tempo Pra alcançar a tropa vai levar um tempo A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas Riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas Riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Sem dar visão a tropa avança A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas Riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Entendeu? Sem dar visão a tropa A nota placa é o trem de Lacoste e Kenny Nóis vale o que tem Mas Riqueza é o que as nota não compra Riqueza é o que as nota não compra Entendeu? Nós é a favor do contra Entendeu? Sem dar visão a tropa avança Menor T.I. Vem, desculpe Cicatrizinho no meu coração Menina, tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão e eu tô aqui sozinho Porra, eu sou acostumado, eu sempre fui assim Eu só vi algo diferente quando te conheci Você quer escutar os outros, tudo o que ele diz Não tenho tempo a perder, eu não preciso mentir Aqui no mundo, tu sabe como que eu vivo Então não brinca com o amor de um bandido E eu ligo no seu telefone Tu não atende, eu tô bolado Imaginando onde tu tá, mina Eu tô aqui plantado Com a mochila cheia de droga E esse pente lotado Quando tu me conheceu Eu era assim, eu tô ligado Eu sou errado e pra você Eu não mereço, entendo Por causa disso Você acha que eu sou sem sentimento Sou novo, mas eu tenho muita dor guardada Aqui dentro Por você eu tento mudar Mas você nunca tá vendo Eu tô na boca Traficando junto com meus soldados Alguns deles estão no céu E outros estão privados Eu vivo no meio da guerra Sangue pra todo lado Nem que seja por um segundo Eu quero estar do seu lado Cheio de ódio Nossa porra, eu tô conto pro caô Os meus irmãos que tá no céu Por que você me deixou? Meu coração tá cheio de ódio Tá sem nenhum amor Eu tô usando muitas drogas Fica de sumindo Coração, menina Tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão E eu tô aqui sozinho Porra, eu sou acostumado Eu sempre fui assim Eu só vi algo diferente Quando te conheci Você quer escutar os outros Tudo que ele diz Não tenho tempo a perder Eu não preciso mentir Aqui no mundo Tu sabe como que eu vivo Então não brinca com o amor de um bandido Agora eu tô subindo Eles não vão me parar Eu vou na loja da Nat Menor, eu gasto 10k Eu tô comprando aquilo Que eu nunca pude comprar Eu tô sorrindo Mas tenho essa dor no meu olhar Menor, nós somos daqui Dessa rua Daqui vendemos drogas Aqui portamos armas Mais aqui Nós trocamos tiros aqui Nós perdemos amigo aqui Saudade dos meus irmãozinho Jogador escamozinho Eu seja o mote O juninho Meu que bala E o pelado BF, BD, GZ Nós tá puta e bolada Aqui Mano, tá nova O bigodinho Que vai vingar sua morte aqui O fim de baixo Eu subi Menor, até dá mais que eu te entendi Menor, até mais que eu te entendi Tchau 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 Tchau